Estamos de volta, minha gente! E eu tô esperando o seu contato, tá bom? Manda um zap pra mim, sugerindo entrevistas, matérias ou o que você gostaria de ver aqui no programa. Eu vou adorar! Macaco! Gente, esse programa foi uma graça, né? Com o macaco. Agora... Macaco! Cadê você, macaco? Oi! Vem cá, macaco! Olha, gente! Esse aqui é o nosso macaco! Professora Célia, Célia Revilândia, autora de livros infantis, professora. Além de tudo isso, ainda tem o fantoche. Como é o nome do profissional que mexe com o fantoche? Bom, é... Fantochista? Manipuladores de bonecos, né? Manipuladores de bonecos. É, porque tem os bonequeiros que fazem os bonecos, né? Sim, manipuladores de bonecos. Muito bem. Professora, fique à vontade. Então, obrigada. Eu também gostaria de chamar aqui uma outra professora muito especial pra gente, que é a professora Dulce, que é nossa parceira do Ciel Cursos. Primeiro, obrigada... Obrigada pela confiança de trazer a Ciel Cursos aqui pra o Viver Educação. E a gente vai bater um papinho agora, gente. Que bom vocês aqui. Professora Célia, vamos falar um pouquinho do macaco, professora Célia? Então... Esse macaco é muito divertido. É verdade, eu sou mesmo. Fez uma bagunça, as crianças adoram, né? É verdade, né? É um trabalho muito gostoso porque é um trabalho divertido, né? Você trabalha com a ludicidade e trabalha com a imaginação também. Sem dúvida. E eu percebo que o raciocínio tem que ser muito rápido, né? Sim, sim. São falas improvisadas muitas vezes e aqui no primeiro bloco vocês viram, muito do que a gente falou não estava ensaiado. E o macaco estava lá, dizendo que queria comer feijoada. É verdade. Então, nessas situações você precisa realmente ter uma capacidade de construir o diálogo em cima do contexto que está acontecendo. Gente, as crianças, elas aprendem muito mais quando os elementos lúdicos, eles são inseridos no contexto. Fala um pouquinho disso, professora. Você que gosta, a professora Dulce, ela gosta tanto de criança que lá na escola dela, quando chega as férias, ela faz uma colônia de férias. Ela não vive sem criança, sem a casa de criança o tempo todo. É o período que as crianças aguardam, né? Que é diferente, porque nós trabalhamos com reforço. Sim. E aí tem aquela preocupação de concluir as tarefas, porque não pode voltar sem, com atividade para casa. Sim. E aí, na colônia de férias, a gente tem a liberdade de fazer o nosso programa, nossa programação para trabalhar com as crianças. E o lúdico é assim, é o diferencial, porque foge daquele, do tradicional, né? Com a brincadeira, com uma coisa assim, interativa, as crianças aprendem e têm gosto. Então, quando elas têm interesse, é o despertar. É. E esse tipo de atividade, assim, é muito interessante, porque traz o interesse para a criança. E essa é uma brincadeira que pode ser feita em casa pelos pais também, né? Sim. É uma boa maneira de se comunicar com as crianças. E também é uma oportunidade de reduzir o tempo de tela das crianças. Porque, na verdade, quando você, assim como a leitura, né? Assim como um trabalho com bonecos, é a oportunidade que você tem, né? De tirar um pouco esse tempo de tela e trabalhar com situações, digamos, mais analógicas, né? E isso é muito importante, porque, além de você reduzir esse tempo de tela, você aumenta o tempo de convivência da criança com os familiares. E de, né? E ainda tem o saldo de ter a imaginação da criança ampliada, a inteligência potencializada. Então, é uma oportunidade da criança também reduzir o estresse, né? Sim. Então, ela está ali no momento de felicidade, ela reduz o estresse, né? Numa situação de brincadeira. E é muito interessante, porque você estimula a comunicação da criança também. Às vezes, a gente não sabe como obter da criança uma informação. Porque se você perguntar como adulto, às vezes ela não sabe responder. Se você entrar no universo dela, é muito mais fácil você ter uma boa comunicação com ela e, consequentemente, o relacionamento melhora, não é verdade? Exatamente. E lembrando, né? Que o brincar, ele é um direito da criança, né? Inclusive, preconizado na Base Nacional Comum Curricular, é um dos direitos de aprendizagem. Então, brincar é um direito de aprendizagem. E a imaginação, ela também está dentro de um campo de conhecimento. Então, a imaginação faz parte do currículo, sim, né? Então, é algo que está na escola, mas que também pode estar em casa e pode estar em outros ambientes. Por exemplo, aqui, ó, num programa de televisão, você tem, apesar de ser um ambiente digital, mas você tem aqui a oportunidade de estar mostrando ou resgatando, sim, uma proposta, digamos, mais analógica, né? Mas isso também, as escolas estão trazendo isso com os projetos, né? Está trazendo muito isso para dentro da escola, para atrair também as crianças. Então, vocês levam os bonequinhos, tem um sorteio, aí leva para casa, para onde eles vão, acompanham. Então, esses projetos são interessantes e traz para casa para que a família participe. Porque tudo começa dentro de casa, né? Se a família está participando e indo para a escola, vivenciando, conhecendo o que está sendo trabalhado e abordando mais isso, as crianças se prendem mais, né? E aprendem muito mais.